A CIDADE NO BRASIL OU EMBRIRAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VIMMENTE Ai, eu sabia que tu vinhas... Calma, cidadã, calma. Olá, cidadãos! Cidadãs! Estou aqui no convívio de um mal defeitor Estou prestes a fazer o salvamento de um refém. Nós, os heróis, nessas situações, temos de ter em atenção vários pormenores, entre os quais o pormenor de saber que nome é que prende o refém. Nó? Isso é... Calma, desidera aqui. Portanto, existem três nós mais comuns para este tipo de situações. O clássico. Nó de algemas. Aqui, para. É fácil de fazer. O nó de pescador. Fácil. Fá, né? E, por terceiro, o nó... Estou-me com a cabeça esta merda. Quero é despechar para o assunto e manter o refém. Vimane, podemos deixar isso para depois? Claro, claro. Eu já percebi, só de olhar para as cordas, que tipo de nó é que mantém aqui o refém. E posso garantir-vos que é o nó de algemas. Cá está. Nó de algemas. Portanto, o que parecia um pormenor, que à partida não era importante. Agora, eu posso garantir que basta puxar a ponta, inclinar para o outro lado, fazer um bocadinho de pressão e... Voilá! Está solta. A Vimane, eu continuo presa. Ok, bom. Portanto. Deixar esta ponta, inclinar um bocadinho, fazer pressão e... Voilá! Força recidada. Não, está igual. Está igual, Fred. Então, puxar esta ponta. Muito bem, toda aquela pressão. Voilá! Se calhar não é assim. Não, é tão grande. Não dá-lhe cima. Portanto, tem que virar a tua boca. Exato. Tirar esta coisa. Calma, Cidana. Calma. Sim. Vai lá, meu pé. Rápido. E lá! Ah! Ah! Corrente lá, Cidana. Foi, foi... Ah! 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 Rápido. Então, portanto, puxar esta ponta. Um bocadinho. E... Ah! Calma! Ah! Calma! Ah! Estou correndo para dar isto aqui. Quer dizer, não estão partes abertas, não é? Ah! Ah! Calma, Cidana. Calma. Preciso visualizar o contexto. Isto é... Ei! 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 Dá-lhe! Portanto, olha... Eu não estava a perceber como isto. Como é que é? Era tão simplinho na época. Se der como... A sério, Vimane! Dentro de dois minutos, o edifício vai-se a roto destruir. Faltam dois minutos! Monte-se de tempos, Cidana! Monte-se de tempos! Vá lá, rápido! Ah! Já sei! Portanto, vou... Não, SIDANA! Olha, Adi, Man! Deixas estar! Não, SIDANA! Não, SIDANA! Não, SIDANA! Não, SIDANA! SIDANA! Ai! Super lindo, ai! Não, SIDANA! Não, SIDANA! Eu só estava... Não, vai para cima! Claro! Para baixo! Não! Oh, porra, foi isso, só tem um passo, oh, sim, não é, só tem um passo, já seguiu como é que é, então, no, não, 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 então, não, 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 diferentes tá amazing.